Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje vamos desenhar uma pena para comemorar o dia do índio que está chegando e vou fazer uma sequência de vários desenhos com tema indígena, vocês vão curtir. Vou começar pela pena que é um desenho fácil de fazer e vai ficar muito bonito. Vou deixar na descrição o link da playlist com o tema indígena e vou deixar também dicas de materiais que eu uso para fazer o meu desenho, tá? Espero que vocês gostem, não deixem de conferir na descrição. Então, vamos começar o desenho da pena. Vamos começar fazendo uma forma oval assim, a pena em pé, tá? E aí, a gente faz aqui já uma divisória, assim. Aqui agora, vou acertar. Aqui é a pena mais pontudinha, mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, eu vou delimitar algumas linhas. Não precisa ser encontradas, tá? Com as do outro lado, não. Aqui, ó, depois que eu fiz isso aqui, ó, e fiz as entradinhas, eu vou vir com o lápis e dobrando aqui, ó. Fazendo um, como se fosse uma abertura aqui, né? Um triângulo de cabeça para baixo, né? Assim, ó, assim. Assim. Vou só reforçar aqui os contornos para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, eu vou agora... Deixa eu terminar aqui o que eu estava fazendo. Pra depois explicar outra coisa. Aqui, ó, agora sim. Eu vou agora fazer uma curvinha aqui, ó. Eu vou abandonar aquela linha reta, aquela linha contínua que eu fiz, e vou fazer assim, ó. Olha só, aqui. Faço assim, ó, uma curvinha, tá vendo? Aqui de novo, ó. Uma curvinha. Uma curvinha. Uma curvinha pra ficar bonita, minha pena. Aqui, ó. Tem uma linha central. Eu vou dobrar essa linha. Deixando ela um pouco mais grossa no centro. E afinando de novo aqui no final, tá? Agora eu vou fazer umas divisões aqui, porque eu quero essa minha pena. De várias cores diferentes. Vai ficar uma pena bem bonitona. Assim. Meu desenho está pronto. Agora eu vou contornar com caneta, tá? Vou fazer com a esferiolítica, ok? Gosto de fazer com a nanquim, adoro. Mas a minha acabou. E eu preciso encomendar uma nova. Inclusive, aí na descrição do vídeo, tem dicas dos materiais que eu uso. Lápis de cor, canetinha, caneta nanquim. Não deixe de conferir. Agora eu vou colorir, tá? Vou colorir essa pena de várias cores. Escolher as cores. Olha só. Vou colorir marrom, esse centro aqui. E vou fazer colorido. Amarelo, tá vendo? Amarelo. Vermelho. Verde. Laranja. E um roxo, tá? Vou fazer essa pena com todas essas cores. Vocês vão ver. Também tem na descrição esse material que eu estou usando aqui, ó. Os lápis da Faber-Castell. Eu gosto muito porque eles têm uma cor muito vibrante, assim. Você pressiona um pouquinho só e a tinta sai no papel sem esforço. Esforço e fica muito bonito o desenho. O colorido fica muito legal. Então, olha só. Já tá? E ele é super macio mesmo. Vamos lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E aí está a nossa pena. É uma pena muito linda. Espero que vocês tenham gostado do desenho, da forma como eu ensinei a fazer. É muito fácil, não é? Deixe na descrição o que você achou. E se você não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever e não deixe de conferir a playlist com os outros desenhos do tema. Por hoje é só. Um beijo grande. Tchau, tchau!